Tô com a mente adiante Tô com a mente adiante Dá pra notar no semblante Pra quem me tirou, desacreditou, agora frisou no poçante Nave estabilizada, as cretinas tão emocionada Quem tanto julgou perante a quebrada, deu salvo, virou motivo de piada Bola um com os amigos, que são raros, porém verdadeiros Pra me livrar do perigo, somente o pai ando sempre ligeiro Eu sei que ele me guia, mesmo acumulando pecados Agradeço aos dias de vida, com os joelhos dobrados Fé inabalável Fé inabalável Fé inabalável Fé inabalável Observa Que hoje eu tô no camarote, se enxerga Não vou dar motivo pra te dar ibope, prospera Aquele que luta e não conta com a sorte, nossa meta É ver a família cada vez mais forte Observa Que hoje eu tô no camarote, se enxerga Não vou dar motivo pra te dar ibope, prospera Aquele que luta e não conta com a sorte, nossa meta É ver a família cada vez mais forte DJ Wilton Com a mente adiante, dá pra notar no semblante Pra quem me tirou, desacreditou, agora frisou no poçante Nave estabilizada, as cretinas tão emocionada Quem tanto julgou perante a quebrada, deu salvo, virou motivo de piada Bola um com os amigos, que são raros, porém verdadeiros Pra me livrar do perigo, somente o pai ando sempre ligeiro Eu sei que ele me guia, mesmo acumulando pecados Agradeço aos dias de vida Com os joelhos dobrados, fé inabalável Fé inabalável Observa Que hoje eu tô no camarote, se enxerga Não vou dar motivo pra te dar ibope, prospera Aquele que luta e não conta com a sorte, nossa meta É ver a família cada vez mais forte Observa Que hoje eu tô no camarote, se enxerga Não vou dar motivo pra te dar ibope, prospera Aquele que luta e não conta com a sorte, nossa meta É ver a família cada vez mais forte Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó É o ponto da quebrada, caralho Barulhando tudo 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 Barulhando tudo